E aí pessoal, categoria MXF, fazer uma diferente aqui para as garotas As garotas também merecem sair no ao vivo do MX Aí está as meninas, gate cheio na cidade de Nova Floresta, MXF MXF, hein galera, fazer um negócio diferente aí, colocar as meninas, gate cheio E aí Chicão, olha o marido é Deus aí, da torcida, cuida Chicão, é nóis E a Raíssa vem de Jacanã com a 2x2 Chicão, se liga nessa água aí Pra Fitness Academia É o seu patrocinador MXF, hein Vai largar a MXF Aqui no meu morro mais são 13 horas e 4 minutos MXF, olha o gate aí como está, das meninas Caraca Agora que eu quero ver Nova Floresta, paraíba, hein Flaca de 15 segundos Ah, Joyce, larga na frente Bora Marquinho, meu amigo Marquinho aí, ligado É a Neguinha, piloto da cidade de Remílio A Neguinha vem puxando o pilotão, Joyce é o segundo, a Daílse é a terceira Categoria MXF, muito bonito de se ver, hein, galera Gate lotado aí, mais de 15 motos, das meninas Parabéns aí, Nova Floresta, o incentivo aí para a categoria MXF A Neguinha vem puxando o pilotão, a Neguinha é piloto de Remílio Vem com a Horus Reis, a Joyce vem de Felipe Motos Natal, a Ruth L é a terceira colocada, hein Aí vem a primeira colocada, é a Neguinha Categoria MXF, Nova Floresta, vamos pegar todas A Neguinha, piloto de Remílio, vem com a Horus Reis, a Joyce Vem com o Felipe Motos, a Ruth L é a terceira colocada, a Deílse é a quarta Categoria MXF, a Neguinha de Remílio, vem puxando o pilotão Jairson, Jairson, que bem que caiu lá Foi Jairson, foi Jairson, foi Jairson, tem o toco aí, Jairson, ninguém viu lá Vem mandar a vitória aí, já dá um, já tem piloto lá caído lá embaixo Aí vem a Neguinha da cidade de Remílio Categoria MXF, a Neguinha da cidade de Remílio é a primeira Joyce é a segunda, a Ruth L é a terceira A Ruth L colada ali com a Joyce, passou, hein A Ruth L passou, a Joyce Categoria MXF A Neguinha da cidade de Remílio vem com a Horus Reis, hein Pra vencer a categoria MXF Categoria MXF, gate lotada aqui na cidade de Nova Floresta Parabenizar aí a todas as garotas Já pegou o retorno de largada 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 Vem para a mesma do Fox Vem acelerando o motor secreto número 32 Depois do mesmo Aí a Neguinha se dá de remílio Vem para abrir a primeira Última volta Aí a Joyce vem representando Felipe Montes Jair Categoria MXF Categoria MXF Categoria MXF Categoria MXF Categoria MXF Aí a Neguinha, motocicleta 32 Vem para vencer a categoria MXF Categoria MXF Aí a Joyce Joyce L Lá vem a Líder Parabéns a todas as meninas Paraibana Gate lotado na cidade de Nova Floresta Aí vem A Negrinha vence a categoria MXF Fiquem ligados Fiquem ligados Daqui a pouco nós voltamos Com as principais categorias E Eletrizante as meninas fazendo show aqui na cidade de Nova Floresta MXF Parabéns as meninas da MXF Fiquem ligados Começou agora É o Jair, isso aí Cuida Fiquem ligados Maraceta Laraceta Maraceta 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 Vem aqui